A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 7 a 12 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pedi e vos será dado, procurai e achareis Batei e a porta vos será aberta Pois todo aquele que pede recebe Quem procura encontra e a quem bate a porta será aberta Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão Ou lhe dá uma cobra quando pede um peixe Ora se vós que sois maus Sabeis dar coisas boas a vossos filhos Quanto mais vosso Pai que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Tudo quanto quereis que os outros vos façam Fazei também a eles Nisto consiste a lei e os profetas Caríssimo irmão, caríssima irmã O tempo da quaresma nos faz voltar continuamente Aos seus temas importantes A caridade, a penitência, a mortificação, o jejum E a oração O que é rezar? A oração começa com a certeza que deve estar em nosso coração De que eu não me criei a mim mesmo Como também não sou obra do acaso Existe uma mente criadora Que me precede Um amor infinito de Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo E neste amor infinito de Deus Eu fui criado Eu não sou nada solto por aí no universo Eu fui pensado com amor E Deus me criou E Deus criou a você também Para que sejamos felizes E para gozarmos da plena comunhão com Ele na eternidade Fomos feitos para a felicidade eterna Ora, se Deus tomou a iniciativa A oração é toda a busca de resposta A esse amor infinito Eu busco Responder a esse amor infinito Com a sede de Deus E a sede de infinito Que certamente está Dentro do meu coração O desejo De contemplar a face do Pai O desejo de estar com o Pai Com Filipe Aquele apóstolo Mostra-nos, Pai Isso nos basta E inúmeras vezes pela vida fora Escutar Jesus que vai me dizer Há quanto tempo estou com vocês E você ainda não me conhece Quem me vê, vê o Pai Diz Jesus a Filipe Diz Jesus a Alberto Diz a você a mesma coisa Quem me vê, vê o Pai A oração começa com esse desejo profundo De relacionamento A oração se expressa numa confiança Que é resultado do desejo Confiança total Na bondade do Senhor Deus nos ama Confiança que nos faz pedir Na certeza de que receberemos Que nos faz bater a porta Do coração de Deus Sabendo que Ele sempre nos atende Deus nunca deixa de escutar A nossa oração A oração Pode se manifestar De várias formas Eu rezo espontaneamente Eu tenho oração mental Eu rezo com palavras Eu rezo com a Bíblia Eu rezo com orações Que as pessoas me ensinaram Eu rezo em silêncio Faço oração de contemplação Mais do que tudo Participo da grande oração Que é a Santa Missa Várias manifestações Desta única realidade De busca de comunhão Com Deus Não estamos sozinhos Toda a nossa oração Chega até o Pai Por Cristo Na força do Espírito Santo E por isso a oração É um mergulho Na vida Da Santíssima Trindade Palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL